O número de gestantes na gestação que apresentam sintomas de depressão é muito superior às mulheres no pós-parto. Os sintomas, eles permanecem durante a gestação, se cronificam e continuam no pós-parto. Não é que a depressão surge no pós-parto. A depressão existe desde a gestação, se cronificou e continuou no pós-parto. Portanto, nós não podemos falar em depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto é aquela que acontece pós-parto. Ou seja, a mulher não apresentava durante a gestação, mas passou a apresentar depois do parto, pós-parto. Estudos recentes dos últimos 10 anos, realizados em todo o planeta Terra, já identificaram que a prevalência maior é na gestação, se cronifica e se mantém no pós-parto. Desta forma, então, a gente fala depressão perinatal, porque na maioria dos casos começou lá na gestação e continuou no pós-parto. A gente até tem uma prevalência de mulheres que sim vão apresentar depressão pós-parto de verdade. Ela não apresentava na gestação e passou a apresentar no pós-parto. E sim, alguns casos que são hormonais, essencialmente hormonais, tá? Então, a mulher, de fato, ela apresentou pós-parto por conta da queda dos hormônios, das alterações dos hormônios aí. Só que essas, elas vão ter uma prevalência muito pequena, vai de 4% a 7%, mais ou menos, tá? De 4% a 7% das mulheres no pós-parto vão, de fato, ter depressão pós-parto. Todo o restante vai ser uma depressão perinatal, que já existia desde a gestação, se cronificou e ficou no pós-parto. Transcrição e Legendas Pedro Negri